O que é a TV Câmara? E principalmente para falar com você, diversos assuntos, esportes, política, ciência, enfim, tudo que for interessante, tudo que for interessante para a sociedade itaubatiana, nós estaremos aqui conversando no Bom de Papo. E esse aqui, além de ser Bom de Papo, é multicampeão. Nós temos o prazer de receber nesse primeiro programa, Marco Ricardo de Oliveira, que você não deve ter ideia de quem seja. É o Tatá, técnico do time de handball, campeão masculino da cidade de Itaubaté. Tatá, satisfação recebê-lo aqui no primeiro Bom de Papo. Obrigado, é uma honra para mim. Tatá realmente é mais conhecido do que Marco Ricardo, ninguém conhece. Conta para a gente aqui, Tatá, quando começou essa sua história com o handball aqui na cidade de Itaubaté? Eu comecei no colégio ainda, na oitava série, sétima série, para a oitava, eu estudava no SESI, tinha os jogos da primavera, o professor Dardal tinha acabado de passar num concurso do SESI, implantou o handball. É, o Nelson Dardal, é o Nelson Dardal. E aí, então, ele implantou o handball e foi uma coisa que foi paixão à primeira vista, um esporte que eu me identifiquei muito e daí pra frente foi jogador, treinador e até chegar hoje onde nós estamos. Agora, eu queria que você contasse para o nosso telespectador, o Tatá, handball nessa época que você está dizendo era um complemento de atividade de educação física. Não sabia muito a regra, era jogar bola com a mão, era um futebol com a mão. De lá pra cá, você vê muita evolução com relação a isso, especificamente no Brasil, porque fora do Brasil isso já é profissionalizado há muito tempo. Na época, né, muito tempo atrás, mais de 20 anos atrás, quando eu comecei a praticar, na realidade tinha muito pouco acesso às informações de quem realmente jogava a nata do handball, que era da Europa, então tinha muito pouca informação de intercâmbio, eram poucos que iam para a Europa jogar com a seleção. Mas tinham muitos clubes no Brasil, mas jogando num nível mais abaixo, com um nível de treinamento diferente e com essa tecnologia que temos hoje, a evolução do handball globalizou, né, todo mundo joga... Tem aquela rede de informações que hoje nós temos, né? Globalizou as informações, eu acho que alguns treinadores espanhóis vieram pra cá, dinamarqueses, e houve um intercâmbio maior de uma década pra cá. De 10 anos pra cá, isso começou a ficar sério aqui. Sim, começou a ficar mais, não profissional, porque tem handball profissional no Brasil já há muitos anos, mais de 20 até, eu digo até uns 20 anos pra cá, mas de 10 anos pra cá eu acho que a disseminação da informação foi muito grande, com intercâmbio de técnicos, com apoio pra seleções, tá, jogando campeonato na Europa, jogando torneios, convite pra jogar torneios, eu acho que o incentivo financeiro também melhorou bastante isso. Eu acho que de 10 anos pra cá o handball, nível de qualidade subiu bastante a nível de informação técnica e tática do jogo. Agora, a partir de quando o Taubaté, o handball de Taubaté, começou a se destacar no cenário? Primeiro no cenário paulista e depois no cenário nacional, porque daí nós vamos falar dos títulos conquistados. É até interessante que, eu sou ruim de data, assim, mas eu acredito que... Você tá falando lá pelos anos tal? É, tipo, 8, 9, 10, 11 anos atrás... Você começou em 2006 como técnico do time? Sim, sim. De lá pra cá, como é que foi a trajetória? De lá pra cá foi a trajetória de crescente, de quinto lugar no paulista, depois logo em seguida já alcançar uma fase final com o jogo de televisão, e conseguimos o terceiro lugar em seguida, fomos subindo passo a passo, conseguimos a chance de jogar uma liga nacional, foi proporcionado essa disputa de uma liga nacional. Logo no primeiro ano, ficamos entre os quatro da liga nacional, no segundo ano, emplacamos já uma medalha de bronze, que veio consecutivamente, e aí já veio o título e cresceu muito rápido. De 2012, 2013 pra cá, o crescimento foi muito rápido, até então tava um crescimento lento, que não tinha investimento, nós tínhamos uma boa equipe, mas as outras equipes tinham um maior elenco, então, né, mais estrutura, nós treinávamos numa quadra ruim, era um pouco mais complicado, mas os resultados já começaram a vir mesmo com a pouca estrutura. Assim que conseguimos estruturar isso e colocar um pouco mais de investimento e contratar as peças certas, tivemos a sorte de 2013, o Pinheiros teve uma baixa de investimento e alguns atletas ficaram no mercado na hora certa, e conseguimos contratá-lo, e aí sim teve uma crescente... Aí você me fala que o Pinheiros, que é uma potência no esporte, né, teve uma baixa de investimento. E como é que esses jogadores de alto nível do Pinheiros optam por vir para o Taubaté? Da onde o Taubaté teve punch pra absorver esses atletas? É uma equipe que, se não pagava tão bem, se não tinha uma estrutura que tinha o Pinheiros, ou a metodista na época, e Londrina, que eram os tops, mas era muito bem organizado dentro de quadra, com uma estrutura já numa crescente, e ficou um pouco de falta de opção para os atletas também. E tivemos, em uma semana, contratamos o Mike, que era um goleiro fantástico, que o Pinheiros enrolou para dispensá-lo, e quando dispensou ele ficou sem opção, aí conseguimos contratá-lo por um valor menos que a metade do que ele ganhava lá. A necessidade de estar em atividade, seria mais ou menos isso, então, que daí se forma um grande time para o Taubaté. Sim, nós tínhamos uma base muito boa, uma base excelente, só que não tínhamos um elenco para competir nos momentos finais de jogo, porque eles trocavam mais que a gente, e nós precisávamos, principalmente com a chegada do Mike, que aquele ano fez um ano fantástico, que hoje é o principal goleiro do Brasil, e do Guilherme, que deu suporte para a gente na armação da equipe, eu acho que já tínhamos o André, o Tiago, a mesma base que joga hoje, que está há sete anos junto, estava, só que faltava um ou outro atleta para compor um elenco, para ter um elenco de qualidade, não só sete, oito jogadores, daí passamos de sete, oito até onze, que ainda era pouco, mas aí conseguimos controlar e conseguimos dar um boom, e a partir de 2013, 14, 15... Nós vamos falar sobre os títulos e sobre o orgulho que dá para a cidade de Itabatel, o nosso handball, que agora também tem feminino, daí eu queria que você falasse também do handball feminino, ele que é o técnico do masculino. Voltamos já com o Bom de Papo, aqui na TV Câmara. Legenda Adriana Zanotto